Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim, bebê É no esquema pra vocês, hein? É questão de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Que eu não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alcodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim E aí galera do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu joinha Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho de notificação Pra receber vídeos futuros Estúdio 7 é 10